É o GM, no beat, emplacando mais um Diretamente é, emplacando mais um Olha nós aí mais uma vez nas alturas Cê paga simpatia pra esses filhos dar, pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pedi dinheiro e nem calma um Só pedi pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode chegar Medalhão de ouro, cegos invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilos no posto Tem mais que eu De návão lacrado, com os vidros blindados Tô motivando da inveja Achou que nós tava parado, nós tamo avançado Eles não pega Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar, pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pedi dinheiro e nem calma um Só pedi pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode chegar Medalhão de ouro, cegos invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilos no posto Tem mais que eu De návão lacrado, com os vidros blindados Tô motivando da inveja Achou que nós tava parado, nós tamo avançado Eles não pega Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar, pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Ninguém funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Só um laço, pedrado Diretamente é... É o G-R, o beat e pra cá Não tem mais pra mim Não tem mais pra mim Não tem mais pra mim